Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire, fim de Deus Então rapaziada, no vídeo de hoje, tô aí uma sola ranqueada novamente, né? Como sempre, nesse lindo e maravilhoso canal Então, tropia, nesse vídeo aqui, mano, eu resolvi tá trazendo uma coisa que necessita muito aí pra vocês Eu sei que muita gente aí, mano, tá necessitando dessa dica aqui, beleza? Então eu resolvi tá trazendo aqui, naquele modelinho, né? Como sempre, fim da serena, só bora! Galera, hoje, mano, eu vou ensinar vocês aí a como puxar muito capa, mano, de mira De qualquer mira, beleza? Qualquer mira, tropinha Não importa se é 2x, 4x ou sem ter a mira, entendeu? Não importa, mano, olha a de dó Toma aqui, pindolinha Ave Maria, doido! Caiu que na jaca depilada, entendeu? Foi nada Misericórdia, pai de Deus Que foi isso, tropinha? Ave Maria, isso pode, Arnaldo? Pode não, fim da serena Misericórdia, mano, se ele também ruxa de MP40 Eu tava tomado no papeiro Mas ainda bem que ele não ruxou, né? E é nóis Hoje minha garganta tá ferrada Galera, mais uma vez aqui, mano, antes de passar as dicas pra vocês No começo do vídeo, eu quero muito pedir a você pra me seguir lá no meu Instagram Que é arroba Fabricio Anjos FF, beleza? Ainda eu tô banido, mano Então, pô, meu Instagram não sumi de uma vez só Do mapa Então, segue o link aí na descrição, beleza? Me segue lá, rapaziada É arroba Fabricio Anjos FF Ou você digita 4K Grilo, beleza? E é nóis Tropinha, hoje Eu vou jogar carma de plástico, beleza? Por que eu vou jogar carma de plástico? Porque pra mostrar pra vocês Com qualquer arma, vocês podem subir capa de mira 2X Na Red Dot e a mira 4X, beleza? E não tem necessidade nenhuma de tá jogando com armas É... Tipo... Só sem jogar de escasso Eu vou tentar subir só com a escasso Não, Tropinha É com qualquer arma, beleza? Então, lá vamos nós, filho da série Na roupinha do Black, né? Naquele modelinho Ó o cara aqui paradinho, filho Calma aí Já vou testar aqui Ó, passou Errou o botão Tomou capinha Ah, parada é fácil, né Fabrício? Eu quero ver se dá um capa andando É isso assim Agora dei outro Ave Maria Não tem como não, menino Caiu aqui na jaca depilhada Entendeu? Foi nada Aí, ó Quem falou Porque eu dei capa O cara tava parado Então, viu lá Isso é com esse movimento Pra receber Receba na orelha Receba o tapa de qualidade É nóis Ó, tem mais um ali Que eu tô vendo ali Vindo da árvore Venha Vamos ver se eu tô bom mesmo Ave Maria Não, 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 não Não, não, não Será que eu devo ensinar pra vocês? Claro que eu devo Porque eu fiz o vídeo E vou ensinar, né Fui da serenata Então, tropinha Mas Primeiro de tudo É Você tem que ter uma sensibilidade boa Provavelmente Eu acho que você tem uma sensibilidade boa Provavelmente Mano, eu não sei qual celular que você joga É Comenta o celular aí que você joga, tropinha Que eu quero muito saber O celular que vocês tão jogando aí Pra ver qual Mano, assim Tem uma noção assim De sensibilidade que vocês tão usando Beleza? Sensibilidade boa E tem um ruído que você não erra Eu errei o botão ali no primeiro Vocês viram, né Mas Nada após Ainda bem que o cara tava paradinho Só esperando no coquinho E ele recebeu no coquinho Aí veio o outro em movimento Capa O outro em movimento também Capa Movimento direita Movimento esquerda Não interessa Ainda bem que o vídeo Botou pra fazer Dos dois jeitos Então eu fiz aí E vocês viram Que o cara caiu Que na jaca depilada Entendeu? Foi nada O que vocês devem fazer Tropinha Mano, eu miro na esquerda Eu antigamente mirava na direita Eu já mirei na direita Eu já mirei na esquerda É tanto mira, mira Mano, quando sei onde Eu tô mirando Já vou tá mirando no seu papel E você não vai tá vendo Já por trás Cuidado, filho da serena Cuidado Mas entendeu, Tropinha Eu já mudei Ó o Zé Carrinho aqui Eu já mudei um bocado de vez Mano, e eu resolvi melhor Deixar do lado esquerdo Porque eu clico já na esquerda E já tiro com a direita Calma aí Calma aí Calma aí Filho da Ferenata Boa Já finaliza aqui Já ó Granadinha Duas Três Vai tomar Lapaga Toma Toma aí Mano, eu fui muito arriscado Que eu fiz agora Porque Porque eu tirei o gelo da mão Filho de Deus Tirei o gelo da mão, mano E mais Ainda bem que deu tudo certo Tudo ocorreu muito bem Então, continuando Nosso assunto Que eu tava falando aqui pra vocês Eu tô usando a mira na esquerda Por que, filho da Serenata? Porque É muito mais rápido O puxadão do capa Com qualquer mira, mano Ah, Fabrício Como assim, filho da Serenata? Rapaziada Eu clico com o dedo esquerdo Indicador E puxo a mira Com o polegar, mano Da mão direita, beleza? Isso O que eu faço? Eu puxo devagarzinho Não Eu puxo querendo fundar a tela Criar um buraco Uma cratera No meio da tela, entendeu? Eu faço isso É o que vocês também devem fazer No seu celular Não importa onde esteja a sua mira Se esteja em cima Ou esteja embaixo Cuidado Vamos plantar embaixo Mas se estiver embaixo Na direita Quer dizer nada de embaixo Se estiver na direita Você tem que fazer O que eu tô falando Clica E já arrasta o botão Lá pra cima mesmo Não é já clicou Arrastou de vez, não Você clicou Deixou a mira focar No cara Focou Você arrasta Assim, ó Focou Arrasta Focou Arrasta É só capa de qualidade Sabe o que você vai fazer? Você vai trovar Sua bigor É peito Só da peito Assista esse vídeo aqui Pra você aprender Nossa capinha Fim da Serena Assista aí Que você tá precisado Beleza, tropinha? Prometo que vai compartilhar É nóis Ó, o Leão tá vindo Tá vindo o Leão Bota um gelo aqui Porque às vezes Dele atirar, né Porque se ele atirar E dar um tiro E o tiro pegar em mim Aí eu morro Eita, aí eu mosquei Aí eu vacilei Eita, você me deu capa Foi pra você? Foi? Mas não deu não Fim da Serena Calma aí Você tá muito nervosinho Ó, Danji Tu vai morrer pra Danji, mano Tu vai morrer pra Danji, meu amigo Calma aí, vô Espera Danji passar Tudo na tranquilidade Tudo na paz E aí, você são meus montes Eita, e agora? Não, mano Agora eu vou ruxar, filho Eu tô sem fone Mas eu tô nem aí, tropinha Tô jogando sem fone mesmo O bagulho é doido, meu filho Finge o que foi Só espera Porque eu tô sem fone Ó, o que deram aqui, é Já foi Caiu com uma jaca depilada Entendeu? Foi nada Só peito Estourei o seu pulmão Mas é isso, galera Comprei a placa de captura Beleza Pra quem me acompanha há muito tempo Vai ver minhas lives agora Vai ver meus vídeos com mais qualidades Qualidade de microfone também Que eu vou comprar o microfone, né? Já era por ter feito essas coisas há muito tempo Mas eu sou o filho da série na burro Já era por ter comprado Já a placa de captura há muito tempo Já era por ter comprado o fone há muito tempo Já era por ter comprado o microfone há muito tempo Já era por ter comprado tudo há muito tempo Ó, safinha Só puxando de vez, mano Parece Mano Vocês perceberam que parece emulador, né? Quando puxa assim de vez Parece Por quê? Porque é o puxadão correto, meu filho Não tem como Esse cara aqui tá com roupinha de boot Tome 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 um bootzinho, hein? Tome aqui, bootzinho Não é não Brincadeira, tropinha Antes de moralizar seus inimigos Eu não vou avançar porque Ó o filho da série na Tá aí o bootzinho, vá Pensando que ele é burro Pra não atirar o sofá Ah, mano Sabe jogar o malandro, filho Tá ligado? Ai Mano Eu vi a serenata morrer agora Eu vi o monaco morrer, filho Agora eu vi, meu amigo Caralho, o maluco sabe jogar, meu filho Calma aí Recua, né, pai? Tamo se sentindo ameaçado Sabe que ela é recuada? Beleza, mano Cadê o leão? Eita, misé Ó o leão Tô dizendo que o leão sabe jogar Eita, miséria, leão Eita, leão Você morreu por uma pantera Eita Não, pantera não Que isso, mano Você é doido, hein? Você morreu por um tigre? É, tigre Agora pantera, mano Tu é game Ó o outro lá embaixo Tomou capinha de ar Faleceu Capa de 21 Misericórdia Tá amarrado Não tem como Esse menino é muito bom A lendinha do Free Fire Entendeu, tropinha? A qualidade vai melhorar É muito, mano Vou escolher uma plataforma Pra fazer live Talvez eu passar aqui no YouTube Vai depender se vocês querem Também Beleza? Vai depender muito de vocês Se vocês querem que eu faça live Aqui no YouTube Ou se vocês querem que eu faça Em outra plataforma Beleza? Mas é isso aí, mano Galera, mais uma vez Meu Instagram Tá um Fida serenata Me segue lá, tropinha Me segue Fida e Deus Eu não Eu tô sem fone ainda, mano Mas O pai tá resolvendo tudo No desavesso, meu amigo Não tem como Entendeu, tropinha? Segue lá que o pai Quer virar influenciador Meu filho Cês tão esquecendo de mim, hein? Tão esquecendo da jaca depilada, hein? Segue lá o pai, meu irmão Segue lá Vamos desbanir esse Instagram Porque esse Instagram Tá muito safado Vou pegar Essa 4x aqui Que agora eu vou oprimir Eu que tenho de bom aqui Nada Que peixe faz na água Nada Olha, tô metido de barra, gente Não sei de onde foi De onde foi essa barra, gente De onde Olha, o cara aqui Na casa E o botão do giro nas costas Beleza Sem fone Isso é o que dá jogar sem fone Agora, cadê? Pulou, foi? Pulou Isso, meu lindo Pule Vem aqui Vem aqui, pula Ensinar a pular Pula, pula Rinaldo Ginikini Bota a cara aí, vá Bota a cara Não, cara Mano, a treta é Eu e o maluco aqui, fi Hum, tá de Pensei que ele tava de lancinha O miserável, mano O miserável tá de lança, meu irmão Pensei que ele era lancinha, meu fi Aí é osso, meu parceiro Aí é biga Ó, ó Ó, bala, miséria Acorda pra vida Aí não tava dormindo, não, menininho Tava dormindo, não A serenata Ó, gelinho Camor Vamos ver essa lenda aqui da boiama Vamos ver essa lenda Vamos ver esse filho da serenata Olha Insano, garotinho da mamãe De lança Lancial e barrent Melhor combinação do jogo Não tem como As duas armas mais apelão do Free Fire Que não deveria existir Mano, o lança deveria existir sim Agora barrent, mano Puta que pariu, mano Vai ver um personagem doido aí Que tão dizendo que você vai correr no aberto Vai botar um escuro Olha Vou nem falar nada aqui, mano Negócio de escuro Do correndo no aberto Tu é game, mano Quem nunca viu isso, tropinha? Vai ser a graça do jogo O outro negócio que atravessa a gelo agora De escudo é super-homem Não tô entendendo De escudo é super-homem De escudo é super-homem De escudo é super-homem De escudo é super-homem